Lohana Vitória, de apenas 11 anos, brilha no cenário esportivo com uma trajetória marcada por vitórias e paixão, pelo esporte desde os dois anos de idade. Seu nome reflete não apenas a sua identidade, mas também um destaque que vem conquistando ao longo da carreira. Eu era bem pequenininha já, com os dois anos de idade. Aí meu pai já lutava já. Aí depois do tempo eu fui começando a gostar desse esporte, pois eu começava a fazer as posições em um ursinho junto com meu pai. Aí depois daquele dia eu já comecei a gostar daquele esporte. Uma, duas, três, quatro. Ao todo, 15 medalhas foram conquistadas pela Lohane somente em 2023, em 19 competições. E olha, a Lohane vai em busca do bicampeonato em São Paulo, o bicampeonato mundial. A atleta maranhense garantiu recentemente o Campeonato Kids Internacional 2023. E a confiança de Lohane em suas habilidades é evidente. Ela está determinada a adicionar mais uma medalha ao seu acervo de triunfos. A expectativa disso é que eu ganhe e para eu continuar assim, porque já está quase no final do ano. Aí tem que ter um encerramento bom. Por trás do sucesso de Lohane, há uma figura fundamental. Patrício, ele não é apenas um ídolo para jovem atleta, mas também desempenha os papéis essenciais de pai e professor. Patrício garante, sabe separar cada função na hora certa, o que ajuda no crescimento de Lohane na modalidade. Tem que saber separar as coisas. Lá no tatame, seu professor. Trata ela igual a qualquer outro aluno. Aí é puxão de orelha, tem que estar comportada no tatame, tem que treinar direitinho. Se não treinar direitinho, manda pagar mesmo, igual aos outros alunos. O mês de dezembro reserva mais um desafio para essa atleta maranhense, que vem se preparando para alcançar mais um triunfo em sua carreira promissora. O treinamento está a todo vapor. É de segunda a sexta. Dia de terça e quinta ela treina judô. O judô também tem que, é uma base também que tem que ter no jiu-jitsu. Segunda, quarta e sexta ela treina jiu-jitsu. Ela treina jiu-jitsu aqui comigo no projeto Samurai de Cristo. Nosso projeto já tem 10 anos de existência.